Vai, liga pro banco, vai! Deus, você tá me machucando! Vai, liga pro banco! Eu não vou fazer nada, que garantia que eu tenho que você vai devolver meu filho? Que garantia que eu tenho que te dar, Leona? Tenho que me dar garantia sempre, porque senão eu não te devolvo um centavo, tá? Ordinária! Eu devia acabar com a sua raça, Leona! Liga pro banco, vai!